É o DSU Tom Produções E nóis vai mandar 100k Avisa pra todas bandida Que o final de semana chegou Tom Produções Final de semana chegou Escuta o rock e o barulho do motor As águia aterrissada em cima da calçada Mas as alvinhas ainda querem andar de graça Mas essa vida tudo tem um preço Não quer ficar eu vou lá Lá eu vou gozolar Junto com o meu parceiro A curtição rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, rebola, cabelo, ela joga Ai meu Deus que bandida gostosa Final de semana chegou Escuta o rock e o barulho do motor As águia aterrissada em cima da calçada Mas as alvinhas ainda querem andar de graça Mas essa vida tudo tem um preço Não quer ficar eu vou lá Lá eu vou gozolar Tudo com o meu parceiro A curtição rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, rebola, cabelo, ela joga Ai meu Deus que bandida gostosa Ela é treinada Quando essa bandida passa para a minha quebrada Vários já tentaram mas não arrumaram nada Fique de santinha e carinha de safada Ela é mais cobiçada Parou? É sexta-feira Você nem tá ligado quanto isso me citou Vai preparando o kit e aquecendo os motores É nessa pegada desse jeito que eu vou Eu vou que vou Final de semana chegou Escuta o rock e o barulho do motor A sala aterrissada em cima da calçada Mas as alvinhas ainda querem andar de graça Mas essa vida tudo tem um preço Não quer ficar eu vou lá Lá eu vou gozolar Juntou com o meu parceiro A curtição rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, rebola, cabelo, ela joga Ai meu Deus que bandida gostosa Senta, rebola, senta, rebola, senta, rebola Cabelo, ela joga Senta, rebola, senta, rebola, senta, rebola Cabelo, ela joga Gostosa É o DSU Tom Produções E nós vai mandar 100k Avisa pra todas bandida Que o final de semana chegou Tom Produções